Bom, se você aí é muito fã do Tai Lung, do General Kai e do Lord Shen, eu sinto muito lhe formar, mas você vai ter que chorar, porque eu acabei de assistir o filme Kung Fu Panda 4 e não é nada do que a gente achou que ia ser. Ou que achou que poderia ser, né? Até porque você tem uma nova vilã chamada Camaleoa, que tava prometendo ser uma das vilões mais poderosas que já apareceram entre os filmes do Kung Fu Panda. Só que o problema de Kung Fu Panda 4 é que ele acaba se perdendo no que ele tá querendo explicar ali. Você não tem uma personagem, por exemplo, a vilã, que tem uma ambição certeira. Eu já vou logo começar com os dois pés no peito aqui, porque isso é necessário quando você tem uma vilã, né? A vilã, ela tem que ter uma ambição que todo mundo saiba qual é. E no caso não fica muito claro pra nós qual é a ambição, a verdadeira ambição da Camaleoa nesse filme, na verdade, né? A gente não sabe de nada. Então já saiba aqui que nesse vídeo vai ter spoiler, mas eu vou dizer um negócio pra vocês. Nem se preocupe com spoiler, até porque é um filme que, quando você tem que se preocupar com spoiler, é quando você espera demais de um filme que pode literalmente entregar tudo que você imagina, ou tudo que você está naquela expectativa. E no caso de Kung Fu Panda 4 é totalmente diferente. Ele não entrega absolutamente nada que a gente imagina que poderia acontecer e que seria legal se acontecesse. Então não se preocupe com spoiler, vai ter spoiler nesse vídeo, é claro, mas não se preocupe com isso, tá bom? Até porque não vai te surpreender de forma alguma o filme Kung Fu Panda 4. E eu tô falando isso de uma forma muito verdadeira, porque quando você pega o primeiro filme de Kung Fu Panda, você tem um personagem, né, que é um vilão, Tai Lung, que ele tem uma ambição muito certeira, né? Você tem aquela questão dele ter uma proximidade com o mestre Shifu, né? Ter sido treinado para se tornar o dragão guerreiro e não foi cumprido essa tarefa pra ele. Você tem no segundo filme outra trajetória muito bacana de um vilão muito importante, que pra mim, na minha opinião, Kung Fu Panda 2 é um dos melhores filmes dessa franquia, com toda certeza e disparado na frente dos outros. Até porque você tem um vilão que tem sim uma trajetória muito forte. E essa trajetória, ela literalmente passa ali, né? É uma linha tênue, anda junto uma da outra com a história do Poe e tudo que aconteceu com os pandas ali do vilarejo. E aí o desejo dele é destruir o Poe, não é dominar o mundo apenas, é tipo, destruir o Poe, porque o Lord Shen só seria derrotado por um panda. Então ele tinha uma ambição de destruir todos os pandas pra não acabar sofrendo as consequências depois. E aí você tem o terceiro filme que não é muito, muito, muito bacana, mas também tá milhões de anos à frente do quarto filme, com toda certeza. Mas aí nós temos o General Kai que tem aquela ambição de retornar do mundo dos espíritos, né? E tem a ambição de pegar todos os X de todo mundo ali, né? Que tem poder, pra ele poder ficar mais forte e derrotar todo mundo. Então analisando todos esses três filmes aí do Kung Fu Panda, nós vemos vilões muito fortes, tanto na teoria como na prática. Exceto, claro, no primeiro filme ali, que você pega o Poe começando ali o seu início de Kung Fu, e aí você pega ele pra lutar contra o Tai Lung, que consegue ser muito, muito, muito melhor do que o Poe. Eu acredito que o Tai Lung é muito melhor do que o Poe, e que no primeiro filme ele só venceu por conta de roteiro. Aí você passa pro segundo filme? Tudo bem, não tem problema nenhum, até porque o Poe já tem um pouco mais de tempo no meio do Kung Fu sendo o Dragão Guerreiro. Então ele aprendeu muito mais habilidades. Então é natural que ele, sim, futuramente conseguisse vencer o Lord Shen, como o General Kai também. Mas só que nós podemos falar que, sim, em Kung Fu Panda 4, a Kamali-Ua só conseguiu ser derrotada por conta de roteiro. E não tem o que... O que ninguém vai falar isso pra mim que teve uma coisa interessante, porque não teve. Só pra vocês terem uma ideia do que é que exatamente eu tô falando pra vocês, quem derrotou ali cerca de 70% da Kamali-Ua foi a personagem Raposa, usando o cajado do Poe, né, do líder espiritual do Vale da Paz, com um golpe que ela nunca tinha treinado na vida. E aí os outros 30% quem conseguiu derrotar foi o Poe, pegando o cajado e batendo na cabeça da Kamali-Ua. Ou seja, você tem uma personagem que, na teoria, uma vilã, né, que, na teoria, tem condições de ser a vilã mais poderosa de todos os tempos, assim, do Poe. Ela consegue se transformar em todos os mestres vilões, ela consegue roubar o Kung Fu de todos os mestres vilões, com isso ela deveria se tornar, tipo, muito, mas muito, muito, muito forte mesmo. Só que ela acaba sendo derrotada pela Raposa, e no final pelo Poe dando uma cajadada na cabeça dela. Porque a ideia de filmes sequenciais é você colocar sempre um desafio a mais pro protagonista, e no caso o protagonista é o Poe, só que esse protagonismo não passou totalmente do Poe ali, e ele foi dividido entre o Poe e a Raposa. Então é como se eles quisessem enfiar a goela abaixo, que você tinha que aceitar que a Raposa era a próxima Dragão Guerreiro, e acabou, não vou explicar isso pra vocês, eu simplesmente vou fazer, e você vai assistir, e você vai aceitar. Foi isso que aconteceu. Ah, Júlio, então quer dizer que você tá falando que o filme é muito ruim? Cara, ele não é um filme ruim, ele é um filme bom, dá pra você assistir, porque bate uma nostalgia de você ver alguns personagens interessantes ali de novo, sabe? Mas você tem personagens ali que literalmente foram apagados, né, personagens que sumiram ali do mapa. O Mestre Shifu apareceu só pouquíssimas vezes ali no filme, e não teve muita importância nessas decisões, e nessa nova trajetória do Poe, sabe? E isso, querendo ou não, acaba prejudicando o enredo todo, porque você vê um personagem que deveria estar em uma missão muito importante, aí você fala, não, mas aí no meio do caminho apareceu uma vilã. Beleza, tem como ele derrotar essa vilã com a Raposa? Sim, só que você poderia sim contar uma história diferente, mas com a mesma sequência, a mesma ideia de que eles queriam fazer, né, que era a Raposa se transformando na próxima Dragão Guerreiro. E aí, nesse caso, a vilã deveria ser, tipo, a vilã mais poderosa de todos os tempos. Ela poderia, sim, pegar o Shi, né, o Kung Fu de todos os mestres vilões, mas tinha que ter dado trabalho pro Poe, e não foi isso que aconteceu. Teve um momento lá que ela conseguia prender o Poe dentro de um negócio que o Poe falava que não conseguia sair, mas do nada ele consegue sair em dois palitos daquele negócio sem problema nenhum. Então isso mostra que aquela vilã não era tão forte como a gente imaginava, e o Poe nem queria lutar com ela de fato, ele queria que a Raposa conseguisse a trajetória dela derrotando a Camaleoa, sabe? Então, tipo, se você pensa que eles poderiam fazer alguma coisa diferente, por exemplo, com o Tai Lung, esqueça isso, sabe? Tipo, Tai Lung, General Kai e Lord Shen sumiram no mapa ali. É absurdo isso, você vê três vilões, que foram três vilões renomadíssimos ali nos filmes de Kung Fu Panda, tiveram uma importância gigantesca ali na trajetória do Kung Fu Panda, do Poe, no caso, né? Fizeram com que o Poe tivesse muito trabalho. Por exemplo, o Poe lutou com o Tai Lung com muita dificuldade, o Poe lutou contra o Lord Shen com muita dificuldade, o Poe lutou com o Trokai com muita dificuldade. Só que aí, o que acontece? A Camaleoa consegue roubar o Kung Fu de todos esses vilões difíceis que o Poe lutou, e ela toma um pau da Raposa. Tipo, caramba, se você tá roubando o Kung Fu de todos os mestres vilões que dificultaram demais a vida do Panda, do Poe, como é que você consegue perder pra Raposa? Você poderia, assim, perder pro Poe, mas depois de uma luta muito ferrada, difícil, assim, sabe? Tipo, muito, muito difícil mesmo. Só que não é isso que acontece. Ela consegue ser uma vilã muito poderosa, mas o roteiro acaba nerfando ela, ela acaba perdendo pra Raposa, pro Poe dando uma cajadada na cabeça dela. E aí a gente passa pra um próximo ponto, porque seria interessante se ela fosse, de fato, uma personagem, uma vilã muito poderosa. Ela roubou o Shi dos principais vilões do Poe, que foram os mais fortes que ele já lutou, e não conseguiu a força que eles têm. Tipo, é loucura você pensar isso, sabe? E aí você pode pensar, putz, mas seria interessante se os cinco furiosos aparecessem nesse momento pra lutar contra uma vilã super poderosa. Sim, só que você não tem uma vilã super poderosa, então não precisa dos cinco furiosos. E isso foi o que mexeu muito comigo. Porque quando a gente fala do primeiro filme de Kung Fu Panda e dos outros filmes adiante, os cinco furiosos estão lá, caramba. Pra que você vai fazer um quarto filme e joga os cinco furiosos de canto? A escolha que eles tiveram pra falar sobre o porquê, né, os cinco furiosos não estavam ali presentes no filme, foram absurdos. Ah, o macaco tá lutando contra o jacaré. Ah, a víbora tá lutando contra não sei o que. A tigreza tá lutando contra não sei quem. Tipo, eles falam, não, tá lutando assim, tá lutando ali, tá lutando ali, tá lutando lá. Caramba! Mas é uma vilã super poderosa, não é? Se você não tem uma vilã super poderosa, que não precisa dos cinco furiosos, do Poe, da Raposa e do Mestre Chifú juntos pra lutarem contra essa nova vilã, pra que você tem uma vilã nesse filme? Simples, pra que você tem uma vilã nesse filme se não vai ser uma vilã mais forte? Gradativamente, de um filme sequenciado de outro, você tem que ter vilões, se o filme tiver vilões, você tem que ter vilões mais fortes que os outros. Um mais forte que o outro, assim. Tipo, você tem que ter um vilão que é muito mais forte do que todos os outros vilões. E aí você coloca uma vilã que sim, na teoria, ela consegue ser muito mais forte porque ela consegue roubar o Kung Fu de todo mundo e consegue se transformar em todo mundo. Ou seja, ela tinha que ter todos os poderes de todos os mestres vilões que ela roubou o Kung Fu. Só que não é isso que acontece. Ela literalmente apanha da Raposa. E não precisa dos 5 Furiosos ali presentes. Uma coisa bem murcha que você vai literalmente ver nesse filme é que os 5 Furiosos aparecem só no finalzinho. E quando eu digo no finalzinho, eles aparecem treinando a Raposa pra ser a próxima Dragão Guerreiro. É isso aí. Só isso. Essa é a aparição dos 5 Furiosos no Kung Fu Panda 4. No filme todo. E outra coisa que me chamou bastante atenção é que a história não é muito interessante. Já vou deixar isso bem claro. Eu não achei a história interessante. Mais parecia que eu tava assistindo um episódio longo da série de Kung Fu Panda do que de fato um filme do Kung Fu Panda. Porque como eu disse pra vocês, algumas decisões que poderiam ser complexas e mais elaboradas foram feitas de uma forma bem simples e rápida. Agora eu queria falar bem rapidinho aqui de outras coisas que aconteceram. Por exemplo, o Mestre Shifu não tem importância nenhuma no filme, tá? Não tem importância nenhuma no filme, tá? É literalmente isso. É o que eu queria falar pra vocês. O Mestre Shifu não tem importância nenhuma no filme. Esquecer o Mestre Shifu assim como esquecer o 5 Furiosos. A personagem Zen foi escolhida pra ser a próxima Dragão Guerreiro. É claro que isso não é uma dúvida pra ninguém. É o que provavelmente aconteceria. Mas ela poderia ter tido uma missão muito mais complicada pra se tornar a próxima Dragão Guerreiro. Só que a missão dela foi muito fraquinha. Muito, muito fraco mesmo. Você vê, pelo exemplo, o Po. A primeira missão do Po foi lutar com o Tai Lung. Um cara que lutava com o Kung Fu há anos. Que tava com todos os ossos ali parecendo Vibrando, Titânio. O negócio... O cara era bruto lutando com o Kung Fu. Era porrada pra cima de porrada. E aí você bota o Po pra lutar contra esse cara. Então, tipo, já é um desafio enorme. Mas aí você fala Não, foi um desafio a raposa a lutar contra a Camaleoa. Não, não foi. Porque a Camaleoa não tem força nenhuma. A Camaleoa é muito fraca. É uma vilã muito fraca nesse filme que não deveria nem ter... Nem tá ali. Ou se tivesse, deveria ter sido a mais forte de todas. Era pra destruir tudo. Parece que de alguma forma, e aí a minha visão assistindo o filme, parece que eles tiveram medo de arriscar. Por exemplo, eles apagaram agora o Hugo. E o Mestre Hugo eu nem sei quando é que eles vão aparecer mais. O Mestre Hugo nem sei quando é que vai aparecer mais. Então, eles conseguiram de alguma forma tirar o Mestre Hugo da jogada. Por que é que eles não poderiam fazer isso literalmente com o Mestre Shifu? Se a história fosse de fato sequenciada de uma forma mais complexa, mais triste. Eu acho que se a Camaleoa fosse de fato tão forte como ela deveria ser, se ela fosse de fato na prática o que ela se propõe a ser na teoria, com certeza absoluta, o filme seria muito, muito, muito mais complicado. E com toda certeza, seria muito interessante se eles não tivessem medo de tentar e tivessem de fato colocado o Mestre Shifu ali em perigo. Entendeu? E aí você junta todos os 5 furiosos, o Po, a raposa, pra defender o Mestre Shifu, o Palácio de Jade, contra a Camaleoa que provavelmente, sabe, que seria no caso a vilã mais top de todas assim. Mas de fato não é o que acontece no filme. Eu só disse uma coisa que poderia ser legal acontecer que no caso não aconteceu. Então já saiba disso. Mas bora lá, eu vou dar minha consideração final. Eu geralmente não faço isso aqui, mas eu preciso fazer porque o filme deixou muito a desejar porque é um filme que tinha uma capacidade enorme de ser um filme muito bom, de verdade mesmo. Não sei. A gente tem também o problema do orçamento baixo. Esse filme teve um orçamento menor do que todos os outros filmes surgiu como o Fupanda. Então a gente entende que com o orçamento baixo as questões gráficas do filme podem sim ser prejudicadas. No caso não foram, tá? No caso não foram. Não tem nenhum problema com a questão gráfica do filme. Tá muito bem desenhado. Tudo tá bonito ali naquele filme. Mas o problema que a gente não pode esquecer é que roteiro não tem nada a ver com o dinheiro. Se você tiver um papel e uma caneta você escreve um roteiro bom, cara. Você não precisa de ter dinheiro para poder escrever um roteiro. E de fato, analisando todo o filme e assistindo o filme, o que peca muito nesse filme é literalmente o roteiro. Você não tem uma história bem sucinta, uma história muito bem estruturada com base, né? Com começo, meio e fim. E como eu disse pra vocês, parecia até que eu tava assistindo uma série mais longa da série de Kung Fu Panda. E isso é muito triste de falar de verdade mesmo porque é um filme que, caramba, tinha tudo para ser um excelente filme. Você vê o Pooh agora assumindo o lugar de líder espiritual do Vale da Paz. Ele vai ter que escolher o próximo dragão guerreiro. O Mestre Hugo teve uma dificuldade imensa para escolher o próximo dragão guerreiro, sabe? Foi muito difícil, demorou muito tempo para que ele pudesse de fato escolher quem deveria ser o próximo dragão guerreiro que iria defender o Vale da Paz durante muitos e muitos anos. Então, o Mestre Hugo tinha essa habilidade de saber qual seria o tempo certo. E por mais que demorasse muito tempo, não tem problema. Ele iria esperar para o próximo dragão guerreiro. Só que no caso de Kung Fu Panda 4, parece que isso tem que ser feito e resolvido de uma forma tão rápida que coloca a raposa aí, bota a raposa para poder levar o Po até a Camarillo, ela atrai o Po, aí depois ela se redime e aí ela consegue se tornar a próxima dragão guerreiro. Pronto, joga logo aí, tudo em um filme só. Cara, não é interessante. Então é isso, essa foi aqui a minha visão sobre o filme. Cara, se você quiser assistir, assista. Eu não vou falar para você não assistir. Se você achar que o que eu falei aqui não te agradou, espera para sair no streaming e alguma coisa. Mas se você quiser assistir, assista. Pelo menos pela nostalgia, vale a pena você estar lá na sala de cinema assistindo o filme pela nostalgia. aí você analisa se pela nostalgia vale a pena ou se não vale a pena. Então você analisa aí na sua casa, beleza? Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E deixa aqui nos comentários o que é que você achou do filme de Kung Fu Panda 4 se você já assistiu, tá bom? Ou se você não vai assistir porque está muita gente falando que não é o melhor filme da franquia e de fato fica em último lugar assim quando a gente fala dos filmes de Kung Fu Panda. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Deixa o seu like novamente e se inscreva aqui no canal, tá? Tchau!